E termina amanhã o prazo de inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil. Para concorrer ao FIES, é preciso ter feito o Enem com nota maior ou igual a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições devem ser feitas pelo site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado sai no dia 1º de fevereiro.